Estamos em São Lourenço da Serra, uma das mais novas cidades da grande São Paulo. Uma cidade acolhedora, onde o comércio central predomina. E você não poderia deixar de conhecer a Thalita Modas, uma das mais completas lojas da cidade. A Thalita Modas está oferecendo a você, cliente amigo, uma grande variedade em vestuário. Masculino, feminino e infantil. Veja estas novidades. Aqui na Thalita Modas, além dos tamanhos tradicionais, presta atenção, hein? Oferecemos para você, homem ou mulher, roupas dos tamanhos 46 ao 60. E para você, cliente amigo, aqui da Thalita Modas, você faz as suas compras em até 6 vezes, sem juros, nos cartões de crédito. E para você, cliente amigo, aqui da Thalita Modas. E para você, cliente amigo, aqui da Thalita Modas. E para você, cliente amigo, aqui da Thalita Modas é muito fácil. É só conferir o endereço que está aparecendo aí no seu vídeo.